Um dos artistas com mais cópias vendidas em todos os tempos, com 9 álbuns alcançando a primeira posição das paradas da Billboard e músicas que literalmente se espalharam pelo mundo e atingiram mais de 10 bilhões de visualizações no YouTube. Tem uma trajetória marcada por uma infância complicada, pobreza, vícios, prisões, confusões e muito sucesso alinhado a tudo isso. No vídeo de hoje vamos te apresentar a linha do tempo de Marshall Mathers, mais conhecido como Eminem. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Eminem, vai trazer a linha do tempo dele. Hoje eu estou aqui com o Digo Black, que vai me dar a meta de likes. Meta de likes, hoje eu quero 9.850. 9.850 likes e a gente inclusive pode fazer aqui de outras pessoas. Fala alguém que tu queria ver aí, Digo Black. 50 Cent. 50 Cent? Vamos falar do 50 Cent. 50 Cent eu adoro falar do 50 Cent. Eu acho muito. Zupdog também tem uma boa história para a gente contar. Zupdog tem uma história de, falam que ele foi meio que fabricado, imagem, tem um negócio desse, né? Mas ao mesmo tempo ele fala que não, que ele estava vivendo um negócio lá, parada doida mesmo. E ele viveu parada das doidas, oficialmente depois disso, né? Tem muita história, né? Então ele tem muita história, outro cara que a gente pode fazer. Então comente aqui também um cara que você quer ver. Continuem comentando, cara. Você que comenta, você está ajudando muito a gente. Continua comentando, muito obrigado. A gente vê aqui os comentários, quando der a gente responde todos aqui, de alguns vídeos, né? Quando der a gente vai conseguir estar, tipo, direto mesmo aqui respondendo todos. Mas continua comentando que a gente está vendo, beleza? Bom, então seguindo aqui nossa linha do tempo, a gente vai começar no ano de 1972. O Marshall Bruce Mathers III nasce ali, no dia 17 de outubro, em San Josef, no Missour. E esse menino que nasce aqui no futuro vai ser o Eminem, né? É filho de Marshall Bruce Mathers Jr. Então por isso que ele é o terceiro. O pai dele já era o Júnior. E de Debra Rye, chamada de Debbie, que depois tem uma série de problemas com o Eminem. Inclusive, tudo começa já ali no trabalho de parto. Porque a mãe dele quase faleceu durante o trabalho de parto, que durou 73 horas. Então o cara, tipo assim, talvez inclusive tenha algum tipo de ligação com isso. Tem algumas mulheres que depois do parto tem algum tipo de trauma, né? Pós-parto. Seja por não identificação com o bebê, não criar um laço, algo tipo assim. Ou não a aceitação daquele momento, um trauma em si. Enfim, ela sempre carregou um bloqueio na relação ali com o Eminem. Em 73, o pai do Eminem deixou a casa deles, já naquele momento, um ano depois, né? Os pais dele faziam parte de uma banda chamada Dary Warbucks, que andava pelos Estados Unidos fazendo shows em hotéis. Era um negócio meio pequeno, improvisado, mas eles faziam, né? E eles ganhavam uma renda que muitas vezes não dava nem pra comer direito. Eles viviam ali meio que pegando aqui, dali e tudo mais. Então não era algo que dava muita grana. Então o pai dele saía, voltava, saía, voltava. Em 74, ele saiu e não voltou mais. Então ele passa a ser criado somente pela mãe, na pobreza, que a mãe já não continua mais naquela vida. E ele via no pai uma salvação, né? Fala, pô, tô aqui na pobreza com a minha mãe. Ela é muito pequena, mas já tava começando a entender a vida. Ela aprendeu a escrever, e quando ela aprendeu a escrever na infância, ele sempre escrevia pro pai dele. Pô, pai, volta, porque a gente tá precisando, tá muito difícil aqui. A mãe tá com aquele vício, sempre, tudo mais. Tá agressiva, precisa de você. E ele escrevia pro pai dele. Então ele tinha um desejo de resposta. Não é aquele negócio de, ah, tu não tem pai, a criança entendeu desde sempre, cresceu com essa ideia e tudo bem, entendeu? Não, ele queria ter o pai, e o pai não tava presente. Então por isso, inclusive, mais pra frente, na música do Eminem, a gente vê tanto a mãe dele que não tem um laço afetivo com ele, quanto o pai que abandona ele, não sendo bem visto por ele, certo? Em 82, por conta das mudanças que ele fazia, naquela época ele não tinha grana, a mãe então ia pra um lugar, ficava ali dois, três meses, não pagava, era expulsa. Então ia pra um outro lugar, e assim ia. Então ele não tinha, por exemplo, continuidade em nenhuma escola, não tinha que ficar tocando escola, não tinha continuidade em nenhum tipo de amizade, e por isso ele sofreu constantes violências, e ele era vítima de bullying. Inclusive tem um cara que ele chegou a citar numa música, né, chamado The Angelo Bailey, ou D'Angelo Bailey, que fez bullying com ele durante um tempo. E em 82, ele bateu tanto no Eminem, que ele chegou a ficar em coma. Ele foi internado, ficou em coma, olha que doideira, por conta de um grupo de moleques que tinham batido nele, que estavam liderados por esse cara aqui. Inclusive ele ficou quatro dias em coma, ficou um bom tempo ali, né? E aqui, muito novo, a gente já vê que a vida não seria muito fácil pra ele, né? Um pouco mais pra frente, em 85, o tio dele, o Ronnie, que era o melhor amigo dele também, era tio e melhor amigo, né? Fez ele conhecer o hip-hop e se interessar. Então em 86, com 14 anos apenas, e numa época onde o rap não era tão conhecido assim, não era tão difundado, né? O Eminem se juntou com seu amigo, o Mike Ruby, pra poder rimar. Então ele começou a ir pra batalhas e tudo mais, conheceu lugares, mas ele mesmo fala que ele não é muito bom. Naquela época, existia um nome que era Mannix, que era o nome do amigo dele, e ele que era o MM. Então esse MM, em inglês, o jeito que eles falam o MM, né? Parece Eminem. Inclusive, Eminem, os caras falam que é MM, né? Tem gente que escreve MM, né? Então ele meio que escreveu por escrito, por extenso, como se escreveria MM em inglês. Basicamente isso. E ele começou então a usar esse nome. Em 88, o Eminem foi pro palco como MM, ainda, não era Eminem, né? E na época até conheceu ele como MC Double M. Olha que doideira, por causa do MM, né? E ele formou o primeiro grupo dele, que é o New Jacks, que também é aquela parte meio ainda desenvolvendo, né? Em 89, quando ele tem 17 anos, depois de reprovar 3 vezes na 9ª série, ele tá meio que parado ali na vida dele, né? O Eminem decidiu largar a escola, né? Não fez o ensino médio. E decidiu focar cada vez mais dentro do rap. Então em 89, o Eminem, junto com o DJ Butterfingers, entraram pra um grupo chamado Best Meets Productions, que lançou, inclusive, o primeiro EP dele. Então foi a primeira vez que ele conseguiu fazer um trabalho mais longo, né? Mais do que só, tipo, uma batalha, do que uma rima, algo do tipo assim. Em 91, acontece algo muito importante pra ele, de uma forma negativa, né? O tio Ronny dele, que apresentou pra ele o rap, e que era considerado o melhor amigo dele, tirou a própria vida, né? Com apenas 19 anos, então era uma pessoa também muito jovem. E na época, ele tava enfrentando um problema que, olha que doideira, cara. Tipo, ele já tava com depressão, né? Obviamente. Mas ele teve um problema com o cachorro do vizinho. E o cachorro do vizinho, tipo, basicamente, é... ficava atacando ele, atacando, atacando. Teve uma situação, inclusive, de confronto e tudo mais. E ele recebeu um processo por conta disso, que tava tendo problemas com a lei, porque, de alguma forma, ele tentou revidar contra o cachorro, entendeu? E aí, ele tá se sentindo, de alguma forma, perseguido contra aquilo. E no meio disso, então, ele tirou a própria vida, né? Com isso, o Eminem passou a usar um pingente que ganhou do Ronny, e ele usa até hoje, né? Além disso, ele fez uma tatuagem escrito Rip Ronny. Em 92, o Eminem foi contratado pela FBT Productions, que na época era comandado pelos irmãos Jeff e Mark Bass. E naquela época, ele tava tendo uma vida normal, em paralelo com a tentativa de ser um cara que entra no rap. Ele ganhava um salário mínimo em um emprego de cozinheiro. Na época, ele, na verdade, lavava mais prato que cozinhava em um restaurante. E nesse mesmo ano, ele teve o primeiro problema dele com a lei, né? Ele foi preso por envolvimento em um tiroteio com uma arma de paintball. Só que o cara que acusou ele de ter feito isso, depois não apareceu pro julgamento, então não teve nenhum caso ali, o caso acabou sendo arquivado. Em 95, o Eminem se junta com o Prof, que é um amigo dele, inclusive, né? Que é bem importante na vida dele. E outros quatro rappers pra poder formar o grupo Dirt Dozen, ou então apenas D-12, né? Que é como é chamado aqui no Brasil. O grupo lançou seu primeiro EP em 1997 e seu primeiro álbum em 2001. Inclusive, no Natal desse ano ainda, quando ele criou o D-12, né? O Eminem teve uma filha com a Kim Mathers, que era a mulher com quem ele ficou na adolescência, que teve idas e vindas, desentendimentos e vários tipos de briga, né? Mas que naquele ano acabou gerando a Hayley, que é a filha do Eminem. Em 96, aí, o primeiro álbum solo dele, que é o Infinity, e o álbum fracassou comercialmente porque vendeu apenas mil cópias. Então, tipo, pro Eminem, né? Isso é muito pouco. E nessa época aqui, ele tinha, então, esse primeiro trabalho, né? O primeiro álbum, e ele levou pra pessoas e tal. E nesse momento, ele chegou até o Dr. Dwee. O Dr. Dwee ouviu ele. Falou, pô, esse cara é muito bom e tal. Aí tem até um negócio que fala, né? Tipo, que alguém comentou, pô, tu sabia que ele é branco? Ele só ouviu, né? Ele é branco? Como assim, né? Porque, tipo, ele só ouviu e tal. Falou, não, traz pra gente conhecer e tal. Aí trouxe, na época, o Dr. Dwee tava muito em alta. O Snoop Dogg tava muito em alta. Tinha acabado de viver o auge com o Tupac e tudo mais, com a Death for All Records. O Dr. Dwee já tava, tipo, em várias seguidas, né? Tava, tipo, N.W.A., depois Death for All Records com o Tupac, Snoop Dogg. Tava ele também com o álbum dele, o Chronic, né? Que era um dos maiores álbuns daquela época. Então, o cara tava, tipo, estouradasso. E ouviu ali o Eminem, achou que era algo que podia vender, chamou ele pra poder trabalhar junto. E aí, ele lançou, então, o Slim Shady EP, que é um dos álbuns dele mais populares, porque ele apresenta o Slim Shady, que não é mais o Eminem, né? Tem o Eminem, tem o nome dele, que é o Marshall, certo? Tem o Eminem, que era o cara que cantava e tudo mais, que rimava. E tem o Slim Shady, que é um personagem que agora fazia umas mais ácidas, mais provocativas, que fala mais da cultura pop, de artistas que são relevantes, de atores e tudo mais. E isso, obviamente, ajudou ele a ser o nome do momento, porque teve muita polêmica com o nome dele. E naquele ano, então, por conta desse álbum que lançou, ele ganhou o Grammy de melhor álbum de rap, inclusive ganhou muitos outros. Em 2000, então, ele lança o Marshall Mathers LP, que já é uma versão mais aprofundada na história dele, né? Na autobiografia, que é uma época que o Eminem Fock contava o que aconteceu lá na infância, qual que era a relação dele com a mãe, com a própria Kim, né? Que era a mãe da filha dele e tudo mais, com quem ele já tinha se separado, inclusive. E ele também ganhou o Grammy no ano, né? De melhor álbum de rap. Em 2002, é lançado o filme 8 Mile, que conta a história do Eminem, né? Que ele participa, inclusive, ele atua no filme. Ele faz uma música pro filme, que é Lost Yourself, né? Que, inclusive, ganhou o Oscar de melhor música pra um filme, que é melhor música, como é que fala? Melhor música... Trilha sonora, né? Não é trilha sonora, é a melhor música, tipo, criada pra aquilo, né? Ah, pode criar. Melhor música pra isso, assim. Tipo, não sei, mas é isso. É trilha sonora, não sei. Teve igual a Beyoncé, né? Que fez pro Rei Leão, se eu não me engano, ela também ganhou, né? Teve o Carlinhos Brau, quase ganhou com o Rio. Ah, verdade. Quase ganhou também. Nesse ano que ele ganha, se eu não me engano, ele tá concorrendo com o Caetano Veloso, que fez a música de um filme chamado Chicago, que tava concorrendo ao Oscar em algumas categorias, e tava concorrendo, eu acho que nessa aqui também. Então era o Caetano Veloso versus o Eminem. Olha que ideia dele. Mas o Eminem vai e ganha ali o Oscar. O filme dele também é um sucesso no mundo todo, né? E os dois almas que lançaram, tanto o Slim Shady quanto o Marshall Mathers, os dois deram muito certo, com mais de 30 milhões de vendas, o que é algo que poucas pessoas podem conseguir fazer. Ainda na época que era tudo físico ainda. Então, tipo assim, 30 milhões de pessoas saindo de casa pra comprar um CD, mano, é algo assim bizarro, né? Que era algo que ele fazia, que o Doctor Who tinha feito já, algumas vezes, e que o Snoop Dogg tava perto, também fazia. Quem também começou a fazer foi o 50 Cent que entrou junto com ele na banca, veio através dele, né? Entrou ali na mão do Dr. Rick, que é o grande gênio de tudo, né? E começou também a fazer muito sucesso tanto quanto ele, que a gente vai contar essa história então meio que à parte. Mas que é uma história que entrelaça na dele, né? Em 2004, o Eminem lançou o álbum dele em Core, que saiu um pouco daquela pira lá que ele tava lançando, né? De lançar com os nomes dele e tal. E ele teve bastante sucesso de novo, bastante polêmica, ele meio que abraçou, né? Essa forma de fazer rap, né? E a principal polêmica que ele teve aqui nesse álbum foi com o Michael Jackson, na música Just Lose It, né? Onde ele faz algumas referências ao Michael Jackson e na época o Michael fez de tudo pra derrubar esse clipe que passava na MTV. Fala, inclusive, que o Michael chegou a comprar uma parte da MTV naquela época pra poder retirar o clipe do ar, que chegou a ligar pra rádio pra, tipo, meio que intimar, assim, sabe? Ah, você quer nunca mais ser o Michael Jackson aí? Aí, tipo, a rádio que nunca teve, tava pensando, não, eu queria ter o Michael Jackson, mas eu nunca tive também, né? Tipo, e aí, o que eu faço? Para de tocar a música ou não? Então, ele teve um problema ali com o Michael Jackson que não é pouca coisa, né? Obviamente. E depois, mais tarde, ele falou que tava errado, até pediu desculpa e tudo mais, porque, como a gente falou, a pira dele aqui era provocar. Quem que ninguém provoca? O Michael Jackson. Por quê? Porque o cara faz por onde, né? O cara, tipo, é muito bom, então ninguém vai ficar, tipo, ah, o Michael é isso, o Michael é aquilo, entendeu? Então ele vai lá e fala, o Michael é isso, o Michael é aquilo, entendeu? E aí, tipo, obviamente, história, né? Em 2005, vem o primeiro problema do Eminem, de fato, né? Porque ele tava, se for ver, ali numa batida frequente, desde os 14 anos, né? Indo pra batalha, divulgando o tempo dele, fazendo um álbum ali que não bateu, mas fazendo o álbum, né? Acontecer. Participando de grupos, tentando divulgar o nome, fazendo o nome dele ali através do Slingshare, depois do Macho Merdas, depois lançando o Incore, e agora, ele teve que parar uma turnê europeia, que é uma turnê que ia passar, inclusive, pelo mundo todo, por conta do vício que ele tava tendo naquele momento de Zou Pidem. Então ele para de lançar música, ele para de fazer álbuns, igual ele tava fazendo ano a ano, né? Em 2006, a principal notícia que tem dele é que ele casa de volta com a Kim, que era a ex dele, mas a relação dura apenas alguns meses e, de novo, ele se separa. Nessa época, também, ele perde ali o amigo dele, que é o Prof, que tava com ele desde o início, que ia pras batalhas, que viu ele crescer, que era um cara que ele, tipo, ele tinha um contato muito íntimo com o cara, né? Desde muito tempo, o cara viu tudo, sabia exatamente o que tinha passado, não tinha que explicar muita coisa, entendeu? Então era um cara que era importante pra ele, já tava numa luta contra o vício, né? Então não era um momento muito fácil, ele tinha acabado de passar também por um divórcio, tava sofrendo acusações, ele foi, tipo, preso duas vezes aqui nesse período. E em 2008, ele lançou ali a sua autobiografia, que naquele momento tinha meio que um vácuo, né? Todo mundo achava o cara, tipo, achava, não. Tinha ele como um dos principais da música, e do nada o cara é capaz de lançar, então ele lançou um livro e o livro, obviamente, vendeu muito. E nesse livro, ele contou que ele tinha uma dependência em Valium, Vicodin, Metadona e Ambien, que são medicamentos que ele continuou usando. Em 2009, ele lançou o álbum dele, Relapse. Voltou bem, mas não voltou tão bem quanto antes, obviamente não vendeu 30 milhões de cópias de uma vez só, mas voltou com aquela música I'm Not Afraid, que essa música é tipo um resgate, né? Ele fala tipo de um resgate e tudo mais, que fala sobre ele, mas fala sobre pessoas, e essa música tem mais de um bilhão de views, então, tipo, no YouTube, sendo postado depois, né? Então é um negócio meio doideiro. Em 2013, ele lança ali em novembro, no final do ano, o Marshall Matters LP 2, então é uma continuação de um clássico. Ele estreia novamente no topo da Billboard, como sempre, ele sempre fez isso, inclusive, né? E ele foi eleito pela Billboard numa eleição ali da década, de 2000 a 2009, na primeira década do século, né? Como um artista da década. Então, tipo, ele ganhou um prêmio nesse ano aí, muito importante. E de novo, ele passa por um hiato, ele dá uma assumida e tal. Ele volta em 2017 com um álbum Revival. Nesse álbum, ele é bem criticado, ele vai pro topo das paradas de novo, né? Ele sempre vai pro topo, igual eu falei. Mas ele é criticado pelo tipo de música mais assim, fora do rap e tal, né? Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E ele fala até que ele fez esse tipo de álbum porque pediram muito. Fala, pô, tu vai ficar pra sempre gritando, nervoso, puto com todo mundo, puto com a tua mãe, com a tua mulher e tudo mais. Ele virou meio que um personagem, né? De tanto que ouviram a música dele, acharam que tá repetitivo. Então, a galera ficou dando play sem parar na música. E aí uma hora ele falou, pô, parra de falar isso aí, cara. Tá ligado? Só que tipo, o cara tá ouvindo a mesma música sempre, né? E aí ele tentou mudar, não deu certo. Mas, em 2018, ele lançou o álbum Kamikaze, onde ele vai na conta de tudo que ele tinha feito. Então, tipo, ele volta atrás, né? Faz um monte de ataque, muito parecido com o que era lá no início da carreira. E esse virou o nono álbum dele pra seguir, vai ficar em primeiro na Billboard. E esse cara que, tipo, pô, ele fez ataque pra algumas pessoas, todo mundo respondeu de alguma forma. Ou falando, pô, foi citado pelo Eminem, tô feliz. Eu lembro. Ou então com uma disc, como foi o caso do Mastri Gun Kelly, né? Que fez uma música contra ele que pegou muitas views. Eu lembro que nessa época até ele falou, acho que do Johnny Lucas. Falou, né? É. Não, chamou pro som. Isso. Tinha um feat dele junto que é contra muito sombra, assim e tal. É, ele chamou porque o cara tinha rimado bem e aí ele falava até, não, a única pessoa que pode chegar perto de mim é o Johnny Lucas. Pô, quem assiste o canal há muito tempo sabe que na época, antes disso aí, eu tinha falado que o Johnny Lucas era muito bom, que era tipo um cara meio que o Eminem, assim, sabe? Tipo de escrita e de escrever uma história. Inclusive, se tu não conhece, vai lá e assiste. Johnny Lucas, ele é, tem umas músicas, tipo, tem uma que ele é um pai de uma criança, aí ele conta por que ele odeia a criança. Aí tu ouve o genelista e tu fala, pô, que porra é essa? Aí depois tu vai ouvir e tal e é, vai lá, assiste. É foda. E ele lançou então, logo depois, em 2020, Music To Be Murdered By, que é basicamente um álbum dele que também estreou na primeira posição. Não foi como o Kamikaze, por exemplo, no Kamikaze eu senti que realmente o Eminem foi ativo, né? Que a galera falou, pô, aqui foi o Eminem, tá ligado? Ele voltou a ser importante. É igual o Messi lá. Ele ficou um tempo ali sem ganhar a Bola de Ouro, aí do nada voltou e ganhou a Copa. Então, voltou, né? E em 2022, ele foi induzido no raio da fama do rock'n'roll, mesmo não sendo uma pessoa do rock, pra ver o tamanho da importância do Eminem. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido a forma como eu abordou o tema, que era sobre a vida do Eminem, né? Se faltou alguma coisa que com certeza faltou, comenta aqui embaixo pra que os outros também possam saber e possam ler, né? E comenta também uma outra pessoa que tu queira ver aqui no Linha do Tempo. Bom, até o próximo vídeo. É nóis! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.